No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar aí sobre dois reforços que o Grêmio terá hoje para as pontas, isso mesmo, hoje o Grêmio poderá ter dois reforços aí para entrar, não sei se no segundo tempo, de repente, e vamos falar sobre eles. E Alexandre Pato decidiu seu futuro, gurizada, Alexandre Pato decidiu seu futuro, vamos falar sobre ele também, Alexandre Pato que tinha sido aí cogitado no Grêmio aos meses atrás, não é verdade? Então, vamos falar sobre esses jogadores. Mas antes, um recadinho para vocês não perderem a oportunidade para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar para vocês da Betwinner, isso mesmo, a Betwinner chegou com cotações muito altas para tu conseguir fazer aquela graninha, fazendo aquele joguinho maroto. Vamos dar uma olhada então nos jogos do Grêmio, olha aqui, temos Grêmio Cruzeiro pela Copa do Brasil, a odd pagando aí 3.48 para uma vitória do Tricolor e também no jogo contra o Atlético Paranaense. Que vai ser no Brasileirão, pagando 3.72 para o Tricolor vencer. Então, vamos lá, gurizada. E no seu primeiro depósito, sendo até 900 reais, tu vai receber este valor 100% a mais para tu fazer a tua fézinha lá na Betwinner. E utiliza o cupom que está aparecendo aqui na tela e também no comentário fixado. Vai lá na Betwinner que tu me ajuda, eu te ajudo e todo mundo sai ganhando. Aposta no Tricolor que não tem erro. Então, hoje nos relacionados para o jogo contra o Atlético Paranaense, Renato Portaluppi pode contar com o Natan Ribeiro Fernandes e também Leã. São as duas opções para o ataque. O Grêmio então tem dois jogadores aí da base, dois jogadores novos. O Leã de 17 anos e o Natan de 18 anos estão nos relacionados do Grêmio para hoje. Então, após o Grêmio ter diversos desfalques para as pontas, Renato teve que mexer no time, teve que puxar garotos da base. Foi a única opção que teve até o momento, porque não contrataram ainda reforços para estas posições. O Leã tem menos chance de aproveitamento neste momento. Treinou em quatro ocasiões com os profissionais, mas o suficiente aí para que o jovem de 17 anos pudesse chamar a atenção de Renato Portaluppi. Inclusive, o Leã teve o seu contrato renovado. Já o Natan deve ser o grande nome aí para fazer sua estreia. Já tinha sido relacionado no Grenal de domingo, porém não acabou jogando, não acabou estreando pelo profissional. Mas no meio da semana aí jogou um Grenal aí pelo sub-20 de Gaúcho e acabou aí fazendo o seu gol e levando a vitória tricolor em cima dos Morangos. Então, por isso, o Natan Fernandes e também o Leã devem ser esses reforços para o Renato hoje. Vamos contar aí com os dois. Esperamos que eles entrem e quero muito aí que eles entrem. Lembrando, Suárez não foi viajar também, está sendo poupado. Bitella, mesma coisa. Mas até por conta do jogo contra o Cruzeiro que teremos em breve. Outra coisa, Michael está agorizado. Segundo o All Sports e também a informação que eu já tinha trazido, o Grêmio, sim, está muito avançado aí com o seu interesse para fechar com o Michael. Michael que poderá vir por empréstimo ou comprar, mas com a ajuda de investidores. É por isso que o negócio ainda está de pé e pode acontecer e por isso que o Grêmio não elimina essa possibilidade. Então, sim, Michael pode ser o novo reforço do Grêmio já em julho, beleza? E hoje também, ontem, na verdade, de noite, tivemos aí o anúncio do São Paulo referente ao Alexandre Pato que assinou o contrato até o final do ano e terá um contrato de produtividade. E, cara, Alexandre Pato que tinha sido aí cogitado no Grêmio, Alexandre Pato que assistiu a final do gauchão do Grêmio Caxias, fez story e tudo mais. Pato que teve uma infância gremista e eu acredito que ele queria vir para o Grêmio, tá? Mas, enfim, fechou com o São Paulo. Espero que não seja um jogador que a gente olhe depois assim e pense. Pô, poderia ter vindo para o Grêmio com um contratinho de produtividade, né? Mas, enfim, é isso. Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá na BetWinner. Não perde essa oportunidade, tá, gurizada? Vai lá, te cadastra, deposita e aposta no Tricolor que hoje é 3 pontos. Hoje é 3 pontos para o nosso Grêmio. Vamos que vamos. É os guri. Valeu, falou, um abraço. Fui. Tchau, 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 tchau.